O que é isso? 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 Bello! Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 A gente tem feito! Sim, sim, sim. Chegamos ao 25º pleno. 25º? 25º pleno, exatamente. E esse é o programa, aqui tem a Correia de Lasca, Duomo, Certo Forzesco, Ex-Pasilegione, e esse é o telecaterrazionário que são todos um pouco infagotados da criação. E com o vice-preso telecom. E essa minha década, não é assim, inside. E vou levar. E ae, ae, ae... Obrigado. Obrigado. Sì. Esatto. Poi, eh, hanno sospeso per un po' di anni l'elettro Frage e li hanno ripresi dopo ho capito, ma che sono prampi è così praticamente.. Prego! Este é um edificio do arquiteto Pelli e não é de propriedade da Unipede, mas é um afeto da uma sociedade italiana. Obrigado por assistir. 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 Muito bem, cara. É difícil. Bebel. Então, se não fosse por aquele pungilhão, seria mais alto que o cacelo da região. A região com o migul, se não fosse por aquele pungilhão, seria mais alto que o cacelo de Isofatti. E agora não me faria nem ver a pungilhão ali. Ah, ali, 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 são as plantas. São as plantas? Os jardins, os jardins. Os jardins. Os jardins, os jardins. Os jardins. Como você vê, os jardins vão com sistemas energéticos, com as ponte de calor. Você vê? Os jardins muito gastos. O que é? Eu controlavo a voz. Bem, é bem, mas eu acho um pouco fora do posto, eu posso fazer isso em periferia com os palansteres, não parece? Obrigado. 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 Foi terminada a mostra da visita da Torre Garibaldi, ou seja, Torre Unicredit, de Vincenzo. Quantos planos eram em tudo? 30? 30? Em tudo eram 30? Em tudo é 30? Mas são 30 incluídos os dois planos de segurança? Entendeu? Bem, aqui é finita a visita. Penso que você tenha gostado. Um saluto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é mais alto do que a região? É mais alto que o Unicredit. 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 O Unicredit. É mais alto que o Unicredit. É mais alto que o Unicredit. É mais alto que o Unicredit. O Unicredit. E o Unicredit. É o Unicredit. É o Unicredit. Unicredit. É mais alto que o Unicredit. É 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 alto que o Unicredit.